Senhor, transforma-me Me fazes como Tu Não quero mais o meu querer Mas o Teu em mim Senhor, modela-me Teu vaso quero ser Somente barro sou Sem Ti nada posso fazer Sou tão pequeno Dependo de Ti Minha alma tem sede Da Tua presença em mim Sou tão pequeno Carente de amor Toda minha vida Consagro a Ti Senhor Senhor Transforma-me Me fazes como Tu Não quero mais o meu querer Mais o Teu em mim Senhor Modela-me Teu vaso Teu vaso quero ser Somente barro sou Sem Ti Sem Ti nada posso fazer Sou tão pequeno Dependo de Ti Dependo de Ti Carente de amor Toda minha vida Toda minha vida Consagro a Ti Senhor Toda minha vida 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 Muito em breve Vai sair Uma notícia De um povo Que desapareceu Era um povo muito humilde Que aqui muito sofreu Este povo Era o povo de Deus Onde está Aquele povo barulhando Onde está Que não se vê nenhum irmão Alguém com você lamento Onde vai dizer neste momento Aquele povo Foi embora Pra Sião Onde está O dirigente desta igreja E os obreiros Daqui Aonde estão E as mensagens Que pregavam Muitos crentes Que pregavam Se alegravam Eles também Foram embora Pra Sião Onde está Aquele povo Barulhando Onde está Onde está Que não se vê nenhum irmão Alguém com você lamento Alguém com você lamento Vai dizer neste momento Aquele povo Foi embora Pra Sião Onde está Onde está A juventude Desta igreja E as irmãs E as irmãs Do ciclo Onde está Onde está Que não se vê nenhum irmão Alguém com você lamento Vai dizer neste momento Aquele povo Foi embora Pra Sião Depois deste Grande acontecimento Muitos crentes Desviados Vão voltar Procurando as irmãs Para a reconciliação Mas infelizmente não Vão encontrar Onde está Aquele povo Barulhando Onde está Que não se vê nenhum irmão Alguém com você lamento Vai dizer neste momento Aquele povo Foi embora Pra Sião Quero te dizer Alguém ama você Que não se vê nenhum irmão Que não se vê nenhum irmão Quero te dizer Alguém ama você E ele quer entrar em teu coração Transformar a tua vida Te mostrar a saída e a direção Quero te dizer Alguém ama você E ele quer entrar em teu coração Transformar a tua vida Te mostrar a saída e a direção Se a tempestade aumenta Sufocando o teu coração As águas crescem deixando só a tripulação Vendo sabendo que as ondas Não vão te afogar O Senhor estende a mão E te tira desse mar O Senhor está sozinho O Senhor está sozinho Jesus está contigo O Senhor está sozinho O Zeno 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 está sozinho Quero te dizer, alguém ama você E ele quer entrar em teu coração Transformar a tua vida, te mostrar a saída e a direção Quero te dizer, alguém ama você E ele quer entrar em teu coração Transformar a tua vida, te mostrar a saída e a direção Se a tempestade aumenta, sufocando o teu coração As águas crescem, deixando sua tripulação Mesmo sabendo que as ondas não vão te afogar O Senhor estende a mão e te tira desse mar O Senhor está sozinho Jesus está contigo Você não está sozinho You will be me Oh, yeah Você não está sozinho Você não está sozinho Você não está sozinho Se inscreva no canal Se inscreva no canal Dentro de mi corazón hay una esperanza Dentro de mi corazón hay un gran amor Dentro de mi corazón hay una seguridad Que no soy más prisionero del dolor Cada mañana al despertar siento en mi alma La necesidad de una vida más feliz Estoy cansado de sufrir la consecuencia De la rebeldía de un hombre que nunca quiso oír Hoy necesito tanto del cariño Hoy necesito tanto de salud Es la mayor prueba de amor Su nombre es Jesús Quiero sentir su poder Quiero cantar con mi voz Ahora estoy libre Y puedo decir No hay sentido Sentido Vivir sin ti Jesús No hay sentido Sentido Vivir sin ti Vivir sin ti Jesús No hay sentido 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 No hay sentido Sentido Cada mañana al despertar Siento en mi alma La necesidad La necesidad De una vida más feliz Estoy cansado de sufrir La consecuencia De la rebeldía de un hombre Que nunca quiso oír Hoy necesito tanto del cariño Hoy necesito tanto de salud Es la mayor prueba de amor Su nombre es Jesús Quiero sentir su poder Quiero cantar con mi voz Ahora estoy libre Y puedo decir No hay sentido Sentido Vivir sin ti Vivir sin ti Jesús No hay sentido Sentido Vivir sin ti Vivir sin ti Jesús No hay sentido 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 No hay sentido Sentido No hay sentido Sentido Vivir sin ti Jesús No hay sentido No hay sentido 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 Vivir sin ti No hay sentido No hay sentido Vivir sin ti Não é sentido viver sem ti Não é sentido viver sem ti Não é sentido viver sem ti Como havia amor Todos reunidos No mesmo espírito Buscando ao Senhor Em cada alma havia temor Todos eram unidos na fé e no amor Perseveravam todos os dias Na casa de Deus Com grande alegria Partiam o pão Com pureza De coração Cadê o amor O amor por Jesus Que os antigos irmãos Verdadeiros cristãos Tinham no coração Cadê o amor Igual de Deus Igual de Paulo e João De André e Simão O amor por Jesus O amor dos verdadeiros cristãos Como havia amor Como havia amor Todos reunidos Todos reunidos No mesmo espírito Buscando ao Senhor Buscando ao Senhor Em cada alma Partiam o amor Partiam o amor O amor O amor por Jesus E os antigos E os antigos E os antigos irmãos Verdadeiros cristãos Verdadeiros cristãos Verdadeiros cristãos Tinham no coração Cadê o amor O amor O amor De André e simão O amor O amor O amor por Jesus Cadê o amor O amor por Jesus Que os antigos irmãos Verdadeiros cristãos tinham no coração Cadê o amor? Igual de Paulo e João De André e Simão Pra perdoar pecado só mesmo nosso Senhor Jesus Pro homem perdido ele é o caminho e também a luz Nesse mundo horrível sem esperança de salvação Surge Jesus Cristo pra socorrer e estender a mão Ah, Jesus Cristo bom Ah, Jesus Cristo bom Confiando em Ti eu caminho sempre e não tenho não Confiando em Ti eu caminho sempre e não tenho não Pra curar o enfermo cheio de dores sem solução A voz do mestre ordena sai e não volta não O homem curado é convidado a caminhar A seguir Jesus e a sua obra continuar Ah, Jesus Cristo bom Ah, Jesus Cristo bom Confiando em Ti eu caminho sempre e não tenho não Confiando em Ti eu caminho sempre e não tenho não Se foi alcançado por esta graça caminha então Lá no pé da cruz o Senhor Jesus já te deu perdão Ouça companheiro, estenda o braço e sinta a mão Desse salvador que com muito amor já te deu perdão Ah, Jesus Cristo bom Ah, Jesus Cristo bom Confiando em Ti eu caminho sempre e não tenho não Confiando em Ti eu caminho sempre e não tenho não Confiando em Ti eu caminho sempre e não tenho não Ah, Jesus Cristo bom Ah, Jesus Cristo bom Confiando em Ti eu caminho sempre e não tenho não Confiando em Ti eu caminho sempre e não tenho não Confiando em Ti eu caminho sempre e não tenho não Confiando em Ti eu caminho sempre e não tenho não Ah, Jesus Cristo bom Ah, Jesus Cristo bom Estamos todos aqui pra receber o Senhor Do Santo Espírito Consolador Do Santo Espírito Consolador Pois eu sei que Tu és o único e eterno Criador Vem tocar em Ti eu caminho sempre e não tenho não Vem tocar em Ti eu caminho sempre e não tenho não Or precisamente o Senhor Vem tocar em Ti eu caminho sempre e não tenho não Então eu sei que Tu és a escolha Vem tocar em Ti eu caminho sempre e não tenho jares Vem tocar em mim, Senhor Vem tocar em mim, Senhor Ó, Deusardi A risco! Vem tocar em mim, Senhor Com meu coração aberto Crio Teu amor Ó Deus Fala comigo Senhor Estou pronto Pra Te ouvir Ó Deus Minha alma Se elega Pois seja o próprio Senhor Vem me Renovar Ó Deus Pois eu sei que Tu és o único E eterno E eu Vem tocar Em mim Senhor As minhas mãos Se me alegra Pois eu te dou Do Senhor Vem me Renovar Ó Deus Pois eu sei que Tu és o único E eterno Criador Vem Toca em mim Senhor Oh Deus Ó Deus Aqui estou Com o meu coração O céu aberto O céu aberto Pra receber Teu amor Oh Deus Oh Deus Fala comigo Senhor Estou pronto pra te ouvir Senhor Estou pronto pra te ouvir Oh Deus Oh Deus E estou pronto pra te ouvir Oh Deus Deus Oh Deus Deve vocá Oh Deus Tampunk Perná Ó Deus Tampunk 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 Amém. Derrama agora a Tua unção, meu Senhor, quero sentir Teu poder fluir em mim. Eu quero ver Tua glória encher este lugar e me postar na Tua presença, Senhor. Derrama agora a Tua unção, meu Senhor, quero sentir Teu poder fluir em mim. Eu quero ver Tua glória encher este lugar e me postar na Tua presença, Senhor. Eu quero ser igual a Ti, Jesus, contigo quero caminhar. Faz resplandecer Teu rosto sobre mim, na Tua presença eu quero estar. Tu és a minha inspiração, Senhor Jesus, és a razão do meu louvor. Que o mundo inteiro possa ouvir a minha voz cantando assim, Pai, é todo o Teu meu coração. Eu quero ser igual a Ti, Jesus, contigo quero caminhar. Faz resplandecer Teu rosto sobre mim, na Tua presença eu quero estar. Tu és a minha inspiração, Senhor Jesus, és a razão do meu louvor. Que o mundo inteiro possa ouvir a minha voz cantando assim, Pai, é todo o Teu meu coração. Teu rosto sobre mim, na Tua presença eu quero estar. É todo o Teu meu coração que a Ti, Jesus, é a razão do meu louvor. É todo o Teu meu coração que a Ti, Jesus, é o que há, pois a Ti. Jesus, é a razão do meu pecado. Foi tão legal, foi tão bacana Aconteceu naquele fim de semana Eu conheci uma galera, tem legal Que com carinho me apresentou O único caminho, o verdadeiro amor O amor de Jesus Foi tão legal, foi tão bacana Aconteceu naquele fim de semana Eu conheci uma galera, tem legal Que com carinho me apresentou O único caminho, o verdadeiro amor O amor de Jesus Foi naquela tarde de verão Que eu ouvi a voz do coração Me ensinando a compreender Com quem eu tinha que me envolver Me envolver só com Jesus Meu amor jamais se acabará Ele é a fonte, ele é a luz Que nunca se apagará Tu és a minha inspiração, Senhor E a Ti eu quero entregar Te entregar o meu coração Eu mergulhei de corpo e alma E me envolvi na imensidão Desse amor que mudou a minha vida Fazendo sentir o verdadeiro amor O amor de Jesus É o amor de Jesus É o amor de Jesus Que eu ouvi a minha vida 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 Fazendo sentir o verdadeiro amor O amor de Jesus É 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 o amor, é o amor É o amor de Jesus Eu não estou solo Está oscuro E eu paura Eu já perdoo tudo Não tenho alegria Não tenho meu amor Eu preciso tanto Saber se sou amado Volevo tanto Sentir-me feliz Eu sou fico tanto Estranco de sofrermi Estranco de sofrermi Devo crecer Estranco de sofrermi 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 Eu não estou só, está oscuro e eu tenho paura. Eu já perdoo tudo, não tenho alegria. Não, não tenho amado. Eu tenho tanto que saber se eu sou amado. Eu queria tanto sentir-me feliz. Eu estou muito cansado de me, estou muito cansado de sonhar. Eu só tenho que acreditar. Um dia meu cuore deve sentir-me. A esperança de um amor sem fim. Um dia meu cuore deve sentir-me. 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 Do que vale ter um carro zero? Muito dinheiro na conta. Ou viajar pelo hemisfério. Do que vale ter roupa bonita? A família mais linda E saúde pra vender Do que vale construir o mundo E curtir cada segundo Poupar para sempre ter Nada Nada disso tem sentido Sem Jesus no coração Não sou nada, sou pequeno Sou mais um na multidão Nada Vale mais que a salvação Para não Com Jesus estou seguro Com Ele posso tudo Pois segura a minha mão Do que vale ter roupa unida A família mais linda E saúde pra vender Do que vale construir o mundo E curtir cada segundo Poupar para sempre ter Nada Nada disso tem sentido Sem Jesus no coração Não sou nada, sou pequeno Sou mais um na multidão Nada Vale mais que a salvação Com Jesus estou seguro Com Ele posso tudo Pois segura a minha mão Pois segura a minha mão Jesus, Jesus Segura a minha mão Jesus, Jesus Pois segura a minha mão Jesus, Jesus Segura a minha mão Jesus, Jesus, pois segura a minha mão Jesus, Jesus, pois segura a minha mão Jesus, Jesus, pois segura a minha mão Quando o fim dar na terra, lá no céu vai continuar Canta meu povo, alegra meu povo, fé festa não vai acabar Quando o fim dar na terra, lá no céu vai continuar Lá não haverá dor, só alegria, só alegria Lá somente o amor prevalecerá A tristeza dura a noite inteira, mas alegria vem pela manhã A tristeza dura a noite inteira, mas alegria vem pela manhã Bendirei, enquanto eu viver, teu nome exaltarei Em ti está a minha salvação, jamais te deixarei A tristeza dura a noite inteira, mas alegria vem pela manhã A tristeza dura a noite inteira, mas alegria vem pela manhã A tristeza dura a noite inteira, mas alegria vem pela manhã A tristeza dura a noite inteira, mas alegria vem pela manhã A tristeza dura a noite inteira, mas alegria vem pela manhã A tristeza dura a noite inteira, mas alegria vem pela manhã A tristeza dura a noite inteira, mas alegria vem pela manhã A tristeza dura a noite inteira, mas alegria vem pela manhã A tristeza dura a noite inteira, mas alegria vem pela manhã A tristeza dura a noite inteira, mas alegria vem pela manhã A tristeza dura a noite inteira, mas alegria vem pela manhã A tristeza dura a noite inteira, mas alegria vem pela manhã A tristeza dura a noite inteira, mas alegria vem pela manhã A tristeza dura a noite inteira, mas alegria vem pela manhã A tristeza dura a noite inteira, mas alegria vem pela manhã A tristeza dura a noite inteira, mas alegria vem pela manhã A tristeza dura a noite inteira, mas alegria vem pela manhã Eu não posso aceitar, eu não posso desviar, o rosto do meu olhar foi como um cerrar de olhos. De repente, sucedió algo mais forte que tu e eu. A veces eu tento perguntar, mas por onde começar? Meu coração se assusta e eu não posso controlar, só sei que quero te amar. Não me perguntar por que eu já entendi de tudo, mas é bem mais profundo do que aparenta ser. Só sei que quero te amar. Porque não queres compreender, sei que parece absurdo, mas não me importa o mundo. A verdade é que eu, eu amo você. Não me perguntar por que eu já entendi de tudo, mas não me perguntar por que eu já entendi de tudo, mas não me perguntar por que eu já entendi. Já entendi de tudo, mas é bem mais profundo do que aparenta ser. Só sei que quero te amar, quero te amar. Porque não queres compreender, sei que parece absurdo, mas não me importa o mundo. Porque não queres compreender, sei que parece absurdo, mas não me importa o mundo. Só sei que quero te amar Te amar, te amar Só sei que quero te amar Só sei, só sei que quero Só sei que quero te amar Não me pregunte Não me pregunte Não me pregunte Te amar é tão bom pra mim Eu nem sei como explicar O meu coração suspira Só de vê-la Uma estrela linda Que pra mim brilhou E num tom, tom de gratidão Posso ver como Deus é bom E a sensação que sinto É que a vida É mais linda se eu vivo com você Te amar me faz sentir O valor real de ter A motivação pra ser Um homem feliz que crê Que não se vive sem amor Sem amor Não se pode amar sem ter amor Somos dois que unidos Somos um Somos um Num só ideal de ser feliz Sim Sim Juntos somos um Nesse nosso amor Que podemos crer que esse amor Há de existir até o fim Nosso amor é fruto desse amor O amor que Deus tem por nós dois Nós dois Que podemos crer que esse amor Faz sentir O valor real de ter A motivação pra ser Um homem feliz que crê Que não se vive sem amor Sem amor Não se pode amar sem ter amor Somos dois que unidos Somos um Somos um Num só ideal de ser feliz Sim Juntos somos um Nesse nosso amor Que podemos crer que esse amor Há de existir até o fim Nosso amor é fruto desse amor O amor que Deus tem por nós dois Nos dois Nos dois Nesse nosso amor Nosso amor nunca vai acabar Não se amou, não te amou, te amou Nunca vai Não, 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 não